Muita gente tem dificuldade em achar a nota característica dos modos E esse é o ponto central, na verdade, sobre a questão dos modos Como é que a gente faz para sentir a diferença entre um modo e outro? Porque a gente está muito acostumado com aquela ideia da digitação de três notas por corda E também da questão visual, ou seja, é esse modelo aqui Não, é esse outro modelo aqui Enfim, e aí a gente esquece que modos tem o ponto mais importante aqui no ouvido Que é a sensação Então eu vou dar um exemplo aqui Vou tocar um Dó Eu tenho um Dó Power Chord aqui, que ele é neutro, né? Pois bem, eu vou fazer três exemplos de modos aqui E não vou falar ainda o nome, mas vocês vão sentir a diferença de sonoridade Então aqui, o Dó neutro Um outro Dó Um outro Dó E um outro Dó De novo Numa outra ordem Numa outra ordem Sentiram a diferença entre um som e outro? Pois bem, o que acontece é que quando a gente entende a questão dos intervalos A gente facilmente se localiza dentro de um acorde Então olha só, quando eu faço aqui esse Dó Power Chord Ele está neutro, por quê? Porque não tem um intervalo aí que demonstre uma sonoridade específica Agora olha só, quando eu faço esse intervalo aqui Esse acorde com esse intervalo Eu vou ter a sétima maior Dó, Sol e Si Esse intervalinho aqui Em relação ao Dó É a nota característica do modo Jônio Ok? Agora olha só Esse outro intervalo aqui Aqui, ó Do Dó para o Si Bemol Ou Lá Sustenido Eu tenho o intervalo de sétima menor E esse é o intervalo Característico de quem? Do modo Mixolídio Que é esse aqui Ok, agora olha esse outro aqui Esse intervalinho aqui É o de quarta aumentada Ou quarto sustenido Ou quinta bemol Que a gente tem exatamente A nota característica do modo Lídio Que é exatamente esse som aqui Então percebam bem Que quando eu modifico Apenas uma notinha Dentro da nossa escala maior Porque eu tenho a escala de Dó, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Agora eu vou modificar Uma notinha Em cada volta que eu der E vocês vão notar a diferença Dó, Ré, Mi, Fá, Sustenido, Sol, Lá, Si, Dó Agora o próximo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Bemol, Dó E o próximo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Aqui eu não alterei nada Porque o modo Jônio Ele é a própria escala maior Então a gente tem aqui o modo Lídio Em que eu alterei o Fá Joguei para Fá Sustenido E aqui no modo Mixolídio Eu alterei o Si para Si Bemol Lídio Perdão E o Jônio Então olha só Vou rolar aqui um Backing Track Jônio Olha o Mixolídio Lídio Jônio Mixolídio Saiu um Lídio sem querer Jônio Lídio Mixolídio Jônio Lídio Mixolídio Lídio Não sei se deu para vocês ouvirem bem a Backing Track Mas não tem problema A ideia aqui está na nota característica No intervalo Aí é legal de conhecer Primeiramente o braço Para definir bem as notas Que a gente está tocando E também enxergando Depois a escala maior Para poder definir bem A questão das tonalidades E depois Aliás Antes da escala Intervalos Para poder entender a localização das notas E depois a escala maior Para poder fazer a modificação de cada intervalo Então dessa forma eu consigo expandir a minha visão Sobre modos E dessa forma eu consigo o que? Tocar com a intenção do modo Que está na nota característica Eu sei que é um assunto denso É um assunto complexo Mas dentro do curso de guitarra completa Eu explico Não explico Eu explico melhor Sobre esse assunto Seguindo esse passo a passo De enxergar melhor O braço E de enxergar Os intervalos E de fazer A aplicação Lógica E matemática Contudo com musicalidade Nas suas músicas É isso aí gente Espero que tenham gostado Não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações E também de compartilhar com o povo E deixa o teu comentário Na descrição aqui Desse vídeo Tem vários links Várias informações Sobre curso Sobre Instagram Sobre Facebook E-mail Twitter WhatsApp Enfim Tem uma pancada de informação aqui Na descrição É isso aí Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto